Música Cuida, cuida E aí, Damara, para você? Tô bom Tá boa mesmo? Tô boa Hã? Tô boa Tá boa de verdade? Tô boa mesmo Hã? Cadê a minha? Tão boa? Tá tudo bom Mandou almoço hoje, com o menino Mandei Tá dando certo, foi lá dar uma olhadinha na casa Oi? E o cachorro lá no muro Pequeno esse muro, né? É, pequenininho É Vamos tirar essa feira ali? Tem um menino aí para nós tirar aqui Tirar essa feira aqui, bora Vamos cuidar, vamos cuidar Tá ficando de noite Chega, Maria Chega, Maria Chega, Maria Tô levando aí Tô levando, tô levando Calma Meio bem linda Eita, cabelo bonito Pega isso, é Ô, o mané me abandonou O mané me abandonou Tô sozinho na área Eita, meu Deus do céu Não tem rente não Vamos pegando aí, Maria Pegando aí O mané me abandonou A feira Maria Essa feira aí foi a mulher de São Paulo que mandou Agradeço a ela aí Muito obrigado Chegou numa boa hora mesmo aqui Tava pressando, né? Tava pressando mesmo Certo Pois é, muito obrigado E que Deus abençoe a todos, né? É, que Deus abençoe a todos Que tá me ajudando É isso aí Então é isso aí Dona Maria Aparecida A feira tá aí, né? Eu trouxe pra senhora A mulher de São Paulo mandou trazer pra senhora E a senhora também disse que tem umas contas de energia Atrasada lá da outra casa É Tem quantas contas? Tem uns três papéis, ó Pronto, então Pegue lá as contas Deixa eu ver E tu, Maria? Maria de Lourdes, é? Não, Maria de Fátima Maria de Fátima Maria de Fátima Tava dormindo Tava Cansada Trabalhando muito Eita Cadê Bastião? Tá lá? Tá Tá ajudando lá? Maria? Tá Fui hoje no postinho Renovei uma receita do Sebastião Foi? Arrancou o dedo A gente tá falando Hã? Arrancou o dedo de Vitória E foi? Quem arrancou o dedo? Foi marcar o dedo Quem foi que arrancou? Vitória Vitória? Ah, foi arrancar, né? Foi arrancar ainda, né? Tá inflamada a gente O marido dela trabalha em que? De José? Ou? É, o marido dela trabalha Não, de Fátima Ele trabalha Numa fábrica de doce De doce? É Certo Ajuda, né? Vocês, né? Comprar Fralda pra filha dele Leite É, certo Só tem um, né? Só tem um, né? Aqui, ó Tem os papéis Certo Vou pagar e entregar a senhora em dia Certo Certo? Agora vamos trabalhar Pra não atrasar mais, né? É Porque se atrasar é pior Pois é Né? Tem que fazer das tipo a coração Pra botar e manter em dia, né? É Porque você, ó Um papel desse aqui é 39 reais, né? Uhum Então Se você pagar Não vai juntar Aí aqui você já juntou três Então vai dar o quê? Cento e vinte reais É Não é isso? Então é mais fácil pagar um de trinta e nove Do que três de cento e cinto e vinte Sempre eu fazia assim Quando eu vou tirar o Bolsa Família Eu sempre gosto de levar logo os papéis Aí lá acerta logo É o certo, né? Porque se juntar É pior Se juntar é pior Não deu não Só assim Esse mês não vai dar pra eu levar esses papéis Aí eu fui pagar umas coisas que eu tava devendo Fui comprar outras coisas Hum Mas aqui já é três meses, né? É Não é isso? É Então tem três meses que não vem dando Pois Porque tem três papéis, né? Aí esse mês eu já tava usando assim Esse mês eu vou ter que levar dois papéis Aí fica mais útil Fica um mais novo Tô entendendo Assim como é Ah Ah Ah, pois não deixa atrasar mais não Que é só trinta e nove reais Cada um, né? É Trinta e nove, quarenta e um, né? Aham Se atrasar é pior Então faça as três pro coração pra não atrasar Porque se ficar sem energia Fica sem geladeira Fica sem Sem luz E ficar no escuro é complicado, né? É Quando vai pagar tudo de uma vez Aí dá mais trabalho É Dá mais trabalho Você tem que fazer As suas contas direitinho mensalmente Pra poder É Ficar em dias, né? Aí é só um conselho que eu tô dando, né? Porque se você ganha pouco Mas é organizada As coisas flui Agora se você ganha pouco E é descontrolado É diferente Aí mais foi quando O meu esposo adoeceu, sabe? Deu uma descontrolada Foi de uma descontrolada Porque Eu pensei primeiramente No remédio pra comprar pra ele, né? Aí eu disse Depois eu resolvo Esses papéis de energia Certo É Ele tá mais melhor Graças a Deus Mas vai dando certo, né? Deus é bom Deus é maravilhoso, né? Deus vai Deus vai iluminando Iluminando os caminhos, né? É É isso aí Então tamo junto Vou lá na outra casa Ver como é que tá lá as coisas Certo? Ver se Sebastião tá lá também, né? Então Fiquem todos com Deus E logo, logo Vocês estão na casinha de vocês Né? É E agradecer também A ajuda de todos Que tão colaborando Quem quiser colaborar mais Colabore Porque Não é fácil, né? Fazer uma reforma daquela ali Gasta muito Mas com fé em Deus Não chega lá Não é dona Maria parecida? É Então é isso aí Fica com Deus Fica com Deus Amém Tamo junto, pessoal